Oi, tudo bem? Meu nome é Maximiliano Carvalho e eu sou juiz auxiliar do ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho. Hoje estou aqui para convidar você à leitura do livro Sentença Trabalhista para Concursos. A leitura deste livro é essencial para quem está se preparando para a magistratura trabalhista. E eu asseguro a você que vale muito a pena a indicação deste livro, porque ele é o único do mercado efetivamente voltado para os concursos de ingresso na carreira. Veja, existem vários livros de sentença trabalhista. Todos eles são muito bons e bastante técnicos. Porém, normalmente são voltados para a sentença e a confecção da decisão trabalhista no dia a dia de trabalho. E não possuem, via de regra, salvo uma ou outra exceção, dicas para o concurso especificamente. É diferente deste livro que eu estou indicando a você, porque este livro é especificamente voltado para o concurso de ingresso na carreira da magistratura trabalhista. Ele vem com dicas de como você deve confeccionar as suas provas. Ele vem saneando boa parte das dúvidas que a maior parte dos estudantes para concurso possuem quando se trata da decisão trabalhista. Ele traz as últimas três provas de concurso resolvidas já de acordo com o novo Código de Processo Civil. Ainda por cima, temos uma lista com mais de centenas de autotextos para que você possa memorizar e, na hora da prova, conseguir gerir melhor o seu tempo e passar no concurso da carreira da magistratura trabalhista. E ainda, como uma novidade, nós inserimos para você uma tabela com a lista de últimos julgados do ano de 2016 do Tribunal Superior do Trabalho, com um dano moral, para que você, na hora de arbitrar o dano moral, saiba encontrar um valor que seja proporcional e razoável para aquilo que o concurso esteja impondo a você na hora de decidir. Pois bem, eu quero agradecer a atenção e te convidar mais uma vez a leitura das páginas que estão disponíveis de forma gratuita no site da Editora Juspódio e que você adquira e conte comigo sempre para que se torne um futuro juiz do trabalho com muita ética, correção e contando sempre com o meu apoio e com a leitura deste livro, Sentença Trabalhista para Concursos. Muito obrigado!